Amor e Paz Amor e Paz Amor e Paz Em duas mãos eu ponho este poema Como uma rosa abri no seu canteiro Para que seja em disco ou no cinema Nossa mensagem de amor para o mundo inteiro E a criança que trazes no ventre Com todo o novo amor que conseguimos E a alegria que nós repartimos A cantar, a sorrir, a gritar Por viver feliz Vamos cantar este leucão Sentir viver esta canção Nossa paixão Nossa paixão A cantar, a sorrir, a gritar Por viver feliz Vamos cantar esta canção Sentir viver este refrão E a nossa paixão E a nossa paixão A chegada, a o novo ano